Olá pessoal, a partir de hoje, vou fazer uns vídeos sobre a minha cidade onde eu moro. Então hoje eu vou começar aqui, já que eu vim fazer uma comprinha aqui perto da Praça Carlos Gomes. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui a praça Carlos Gomes, situada nos altos Estados Unidos, na cidade de Uberaba. Então eu vou mostrar para vocês aqui, como é a pracinha aqui. Então eu vou dar um panorama para vocês, para vocês terem uma ideia de como é que é. E aqui, eu vou tirar meu rosto daqui. Então vocês vêm comigo aí, eu vou ser o anfitrião de vocês aí. Vou mostrar para vocês aí a praça, a Praça Carlos Gomes. Isso aqui, há muitos anos atrás, quando eu vim aqui, essas árvores aqui eram bem pequenininhas. Hoje cresceu bastante, está bem grande as árvores. Então a praça está um pouco desdeixada, né? Está meio assim, meio assim, mata meio alto. Mas está beleza, está funcionando. Aqui tem um, a gente veio comprar aqui agora um franguinho aqui nessa loja que vem de frango assado aqui. Então a gente comprou um franguinho aqui para a gente almoçar. E eu estou fazendo uma panorama aqui para vocês verem como é que é. Então vocês me acompanhem aqui. Vou mostrar para vocês aqui. A praça está um pouco desdeixada, né? Está bem suja. Precisa cuidar mais da praça. Aí tem um lugarzinho ali para o pessoal fazer algumas ginásticas. E aí tem uma quadra aqui, ó. Esse garoto brinca aqui de bola. Uma quadra aqui, ó. Aqui essa praça é rodeada de comércio em volta. Então aqui, ó. Tem comércio em volta dela inteirinho. Tem famaça, tem pizzaria, tem supermercado. Aqui tem um parquinho aqui para as crianças também brincar. Então vocês estão olhando aí, acompanhando aí. É um lugar sossegado, bem tranquilo aqui. Então para quem não conhece, Praça Carlos Gomes, o pessoal da região aí. Se quiser um dia vir fazer turismo aqui no Beiraba, aqui é uma prafinha, ó. Legal para vocês estarem conhecendo, tirando algumas fotos. Bem bacana. Por aqui afora. Aqui tem uma... Tem uma igreja aqui também na frente, ó. Tem essa igreja aqui, ó. Tem essa igrejinha aqui, ó. Eu não sei o nome dessa igreja, né? Não me pergunte, porque eu não sei. Então vamos caminhar aqui, para vocês estarem conhecendo. Ah! 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 Então esse aqui foi um vídeo bem rapidinho. Show! Bom pessoal, vocês que me acompanham nessa... Essa pequena caminhadinha aqui, uma prazinha aqui. Eu agradeço pela presença de vocês aí. Vocês curtem o vídeo aí, se inscrevam no canal. Eu vou estar postando logo em seguida, e depois eu vou estar postando mais... Mais vídeos aí. Sobre a cidade aí. Vocês estão conhecendo aí a... Minha cidade. Alveraba, Minas Gerais. Falou pessoal. Um abraço para todo mundo aí. Fique muito com Deus. E até o próximo vídeo. E aí, E aí, E aí? Amém.